Internautas, observatório da televisão, João Kleber, tudo bem? Tá bom, querido, olha, prazer falar com o pessoal aí. Acompanho vocês direto aí na rede social, acho muito legal as notícias, os comentários, acho maravilhoso. Curto, me divirto muito. Cara, que sucesso, hein, à frente aí do João Kleber Show. Como que você lida com a concorrência, você estando ali numa emissora que tá investindo nos domingos, tá com uma programação muito bacana, e o João Kleber Show fazendo o sucesso que tá fazendo? É legal, eu fico muito feliz, eu acho que é um empenho de todos, da própria RedeTV, da minha equipe, né, dos profissionais que trabalham comigo em geral, é muito legal, eu acho essa competição sadia, né, É muito bom chegar naquele horário, ficar competindo num horário dificílimo que o domingo, naquele horário só tem, só tem fera, né, fantástico, o Silvio, o Domingo Espetacular, a Bandeirante com a sua programação também, tem o Milton, né, o Milton Neve, é, poxa, tem programas muito interessantes, programas de variedade, de todos os tipos, e tá lá o maluco com o João Kleber, pra fazer o pessoal se divertir um pouco, é um entretenimento, adoro fazer entretenimento, e eu fico muito feliz de que as pessoas poderem me prestigiar e dar a audiência que eu tenho lá, graças a Deus. Essas últimas semanas ficando em terceiro, alguns minutos até em segundo, né. Você é um apresentador muito ligado em números, você fica ali na audiência olhando os números, ou ligando pra saber como que tá o número de audiência? Não, 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 eu não, no dia do programa eu não acompanho, eu deixo pro dia seguinte fazer uma avaliação com a minha equipe, quer dizer, após o dia, o programa é exibido no domingo, na segunda a gente faz uma reunião pra fazer as avaliações, pra ver, analisar, eu sempre fui assim, né, desde quando eu comecei o TV na TV, na RTV, é que muitas pessoas devem até saber que, é, antes de eu morar em Portugal, o TV na TV que eu fazia na segunda-feira, chegou a primeiro lugar da audiência, ficava em primeiro lugar, e quando eu retornei também chegou a ficar, em alguns minutos em primeiro lugar, em 2013, então, é, 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 então, essa coisa de fazer o número no mesmo dia, vira uma neura, né, então eu não, eu prefiro no dia seguinte fazer uma avaliação dos números, e a gente poder ver onde tá acertando, onde tá errando, que é normal, eu acho, e ver o que a concorrência tá fazendo, isso faz parte de qualquer negócio, eu acho que fazer entretenimento é um negócio também, né, é uma empresa, a RedeTV é uma empresa como qualquer outra. Quantos anos de RedeTV nesse último retorno aí? Olha, eu inaugurei a RedeTV, o primeiro programa que ficou pronto da RedeTV foi o meu, em 1999, né, é, eu tive na TV, depois, em 2005, eu fui pra Europa, Portugal, fiquei até 2013, retenei em 2013, então, são aí, ó, 5 pra 6 anos, né, 5 pra 6 anos? 5 pra 6 anos, nesse meu retorno. E o Você na TV, na manhã? Ah, o Você na TV tá decolando a cada dia, graças a Deus, já somos, quarto lugar também, tamo ali, quarto lugar, é, das 9h30 às 15h para as 11h. Você chega dando uma fofoca? Gosto! Opa! Adoro! Até quando são, até quando é meu respeito, eu tô acostumado, ô, pelo amor de Deus, é legal, é legal, é legal. E aí, em relação à Sônia, o que ela representa na sua vida? A Sônia é uma amiga de muitos anos, eu sou suspeito pra falar da Sônia, porque eu tenho uma admiração enorme, eu digo que a Sônia, no estilo de trabalho dela, ela é ímpar, ela tá aqui, e os outros profissionais que fazem um estilo de programa igual o dela, quer dizer, o estilo de programa, aquele gênero de programa, são talentosos, mas estão um degrau abaixo, sem depreciar ninguém, muito pelo contrário, né? É, tô até cantando parabéns pra Sônia, né, que ela merece ir pra Câmara 5 também. E é que a Sônia, eu digo sempre que ela, nesse estilo de se comunicar, ela é o nosso Pelé, entendeu? É o nosso Pelé. E os outros profissionais também são talentosos, mas Pelé foi Pelé, depois tem o Maradona, tem o Messi, tem o Cristiano Ronaldo, o Ronaldinho, e assim vai. Ela tá entre os tops, né? Eu acho que é desse gênero, ele é o top. João, convida os internautas do Observatório da Televisão e do UOL a acompanhar os seus programas na Rede TV. Aliás, eu queria parabenizar vocês, o Observatório do UOL, parabéns, acompanho todas as notícias de vocês, escuto lá no Twitter, em todo, no UOL mesmo. Então, eu queria agradecer o carinho de vocês e prestigiar o Observatório e obrigado pelo carinho, pela audiência que vocês me dão, pelas retuitadas que vocês dão também dos meus programas, tanto do UOL na TV como do João Cléber Show. Fico muito feliz, muito obrigado. Amém a todos vocês aí, que Deus proteja e difunda o meu coração, muito, muito, muito obrigado. Eu tenho que agradecer mesmo, tá? Só agradecer. Deus tem sido muito legal comigo, e vocês também. Obrigado, esse é o João Cléber. Muito obrigado e sucesso. Obrigado eu. Obrigado.